Se fosse pelo polo ocidental, eu tava preso, foda-se, entendeu? Mas tu acha que tu não tá preso por causa da China? Eu acho que eu não tô preso porque, por causa do ambiente geopolítico, bagunçou a hierarquia de poder global, e agora existem mais players do que antes existiam, e esses players não necessariamente me querem ver preso. Mas tu acha que a Rússia, a China e a Índia estão pensando eu não quero que o Monarque vá preso. Talvez. Você acha que o Putin tá com isso na mesa? Não, cara, você acha que ele funciona assim? Eles têm muitos agentes, entendeu? Por exemplo, existe...